Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Desejo que sim. O nosso passo a passo de hoje, nós vamos fazer essa blusinha. Fiz esse babadinho aqui na manga. Pro outro lado. Aqui na barra, eu fiz ela também pra ficar assim, mas se você preferir no vídeo, eu vou explicar. Se você não quiser deixar assim, você deixa reto. Ou se você não quiser colocar esse elastiquinho que eu coloquei aqui, ó, você pode colocar um cordão de correntinha, se você não quiser e não tiver o elastiquinho, tá? Olha só, eu fiz essa blusa no tamanho G. Eu fiz ela aqui, ó, já começando do pescoço, que é o que chama de tap-down. Esse tamanho que eu fiz aqui é o tamanho G. Usei bem pouco fio, trabalhei com um fio bem fininho, Tex 300, ficou muito delicada, muito leve, ficou muito gostosa de usar. Tá? Eu estou amando usar essa blusa. A manga dela eu fiz mais larguinha, ó, mais cheinha. Pra que quando colocar no corpo, ela fique bem fofinha. Se você não quiser com manga, eu vou ensinar aqui no vídeo também, aonde você para pra deixar ela com uma manguinha bem delicada, bem pequenininha, tá? Se você não quiser com manga grande, desse jeitinho aqui. Vou passar todos os tamanhos pra vocês também aqui no vídeo, não somente o G que eu estou fazendo. Frente e costa dela é a mesma coisa. São iguaizinhas. Então, qualquer lado que você utilizar, vai ser frente e vai ser costa. Trabalhei apenas ponto alto vazado, pra ficar bem leve e bem gostosa mesmo. Você pode utilizar uma regata por baixo, ou você pode utilizar uma blusinha de alcinha, vai ficar super bacana também. Não ficou uma peça quente, tá? Ficou uma peça bem fresquinha, bem suave, pra usar ainda nesse calor, ou nos próximos que virão. Para a minha blusa, eu vou passar a lista de materiais pra vocês, depois eu vou passar as medidas. Assim, ela já ficou dobrada, ó. Como é que ela ficou? Eu, particularmente, eu amei o resultado. É a primeira vez que eu utilizo, assim, esse jeito de trabalhar. Eu tenho uma blusa azul aqui no canal, mas não ficou do jeito que eu quis. Então, assim, o que eu fiz nesse modelo top-down, que top-down significa começar de cima pra baixo, da gola para o corpo. Eu achei o resultado fantástico, maravilhoso. Eu amei o resultado da minha blusa. Para essa blusa, eu utilizei a linha Egito Fashion da Teste, o Piratinha, ainda 100% algodão. Aqui, eu trabalhei na cor amarelo canário, o branco e o castor. Eles são as mesmas cores. Esses outros dois aqui, ó, eu tenho apenas um restinho. Ó, no branco também sobrou apenas um restinho. E no castor também, sobrou bem pouquinho, ó. Eu utilizei o novelo fechado, porque eu não tinha novelo aberto, mas você pode utilizar restos de fio. Como eu falei, é bem econômico essa peça aqui, tá? Eu já vou passar pra vocês o tanto que eu utilizei. A recomendação desse fio Tex 300 para agulha é agulha 1.75, agulha 2.5. Eu trabalhei com a 2.5, porque eu queria que o ponto ficasse bem mais maleável, bem mais macio, como ele ficou. Se você não tiver o Egito Tex 300, você pode utilizar um fio de 295 também, tá? A Tex 295 vai ficar igual essa daqui. Eu também vou precisar de uma agulha de tapeceiro, 4 marcador, a tesoura. E também, ó, precisaremos de uma fita métrica. Pra vestuário não dá pra ficar sem a fita métrica, pra você tirar a medida do tamanho que você quer que fique no pescoço, tá? E vou utilizar o lastex. Como eu falei, se você não quiser investir ou não quiser o lastex, você pode utilizar cordãozinhos de correntinhas pra poder amarrar. Tanto aqui no braço, como aqui embaixo na barra, tá? É só você fazer um cordão de correntinhas bem maior. E depois, colocar aqui que ele vai ficar franzidinho desse jeito aqui, ó. Mas se você quiser colocar o lastex, você viu que vai ficar lindíssimo, né? No vídeo eu mostro pra vocês, enquanto eu tô fazendo o tamanho que ficou aqui sem o elástico, aqui também a largura que ficou, tá? Vocês vão ver que ficou bem grande. Que eu fiz ela bem grande mesmo, já pra ficar bem folgada, tá? Vou passar pra vocês as medidas que ficou a minha blusa no tamanho G, tá? De cava, ela ficou com 22 centímetros até embaixo do braço. De largura, a manga ficou com 22 também. A parte da frente, dobrando no meio, dará 44 centímetros, tá? De comprimento. Ela ficou com 41 centímetros, tá? Eu queria com 40, mas passou uns centímetros a mais, mas não deu muita diferença pra mim, tá bom? De largura. Ela ficou com 53 centímetros de largura, 53,5 de largura, certo? Então, esse aqui, ó, é o tamanho que ficou a minha blusa. Não podia deixar vocês sem as medidas pra ter mais ou menos uma base do tamanho que ficou. A minha ficou essa medida, porque, como eu já falei, eu fiz ela bem mais larga, tá? Eu queria ela folgada, não queria ela justa no corpo. Se você não quiser ela larguinha assim, você pode diminuir os tamanhos da sua, né? Medindo o seu busto. Você pode fazer pela medida dele, tá? Aqui em cima, onde a gente tem a parte do pescoço da gola, Você vai definir a sua aqui, ó, num tamanho assim. Você vai fazer um total de correntinhas, né? Um cordão de correntinhas e vai medir. Meça no seu pescoço. Passou tranquilamente na sua cabeça, ali já pode ser o tamanho, tá? Então, se você achar um pouco de dificuldade pra fazer, você faz isso. Faz uma argola, fecha a correntinha e passa na cabeça. Passou tranquilamente e sem dificuldade, ali já pode ser a sua medida também, certo? Vou passar pra vocês as medidas que eu fiz, assim, no meu ponto, tá? Porque extensão de ponto é diferente, e nesse fio que eu trabalhei. Então, vamos lá. Essa parte maior aqui é a parte da costa, e aqui é a parte da frente. Os dois lados menores aqui são o ombro, e aqui também são o ombro. Então, eu fiz o teste para todos os tamanhos, o P, o M e o G, e até o GG. Com o mesmo fio, com a mesma agulha. E pra mim, ficou esse total de centímetros aqui, ó. Eu vou passar pra vocês por centímetros, tá? Primeiro, antes de eu passar o tamanho, deixa eu passar pra vocês aqui, o total de fio que eu utilizei. Ela ficou com o total de 246 gramas, ficou bem leve, vocês viram? O branco, o amarelo e o castor, eu utilizei 82 gramas em cada cor, para o tamanho completo da minha blusa. Então, pra essa blusa, você pode usar restos de fios que você tem aí. No exemplo, tendo 85 gramas, já dá pra você fazer. Então, o restinho de fio que você tiver, você pode fazer, não precisa pegar um cone fechado, tá? Um novelo fechado pra você utilizar, não sei se você não tem aberto, aí você vai precisar, tá? Qualquer cor que você fizer vai ficar muito bonito. Então, vamos lá para as medidas. Ó, vou passar primeiramente a medida dos ombros para o P. Eu precisei de cinco mais cinco, ou seja, cinco centímetros desse lado e cinco desse. Perdão, centímetros não, correntinhas. Cinco correntinhas desse lado e cinco dessa. Vou passar em correntinhas que vai ficar mais fácil pra vocês conseguirem fazer. Para o M, são sete correntinhas desse lado, sete dessa. Para o G, sete, é nove aqui e nove aqui. Para o GG, são onze aqui e onze aqui. Ou seja, aqui eu tenho, ó, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Eu não estou contando aqui os quatro cantinhos, que é onde a gente vai fazer o detalhe pra fazer o aumento e fazer o quadrado da nossa peça, tá? Então, são nove sem o cantinho aqui. Que no total meu, né, para o G, eu fiquei com quarenta e seis no total. Então, você vai precisar, quando você for fazer aqui, de finalizar com números pares, tá? O meu aqui foi quarenta e seis no total. Aí, foi onde eu fui dividindo para o G, ficou isso, tá? Aí, foi onde eu dividi e deixei frente e costa maior. Então, por isso que frente e costa estão com mais correntinhas do que os lados, ok? Frente e costa. Para o P, serão dez correntinhas aqui, dez aqui. Para o M, doze aqui e doze aqui. Para o G, a minha aqui deu quatorze e aqui também quatorze. Para o GG, dezesseis e dezesseis. Então, será a mesma quantidade de pontos, tanto aqui na frente como aqui nas costas, que é isso daqui. E para o ombro, tanto esse lado como esse lado serão o mesmo total. Então, esse daqui é mais ou menos uma tabela que eu passei pra vocês, que eu fiz no meu ponto pra ver quanto que ia ficar, tá? Então, aqui, ó, serão quatorze no G, em cima e embaixo, que é frente e costa, e ombro serão nove de cada lado. E aí, você faz um print dessa foto, ou toda vez que você for fazer, volta o vídeo, que para cada tamanho você vai ver a quantidade que você vai fazer. Lembrando, você precisa finalizar aqui, ó, o total com pares, fazendo o mesmo que eu estou ensinando no vídeo, tá bom? Qualquer dúvida que você tiver, deixa lá no comentário que eu venho pra explicar pra vocês, ou se não, você pode mandar lá no meu Instagram, tá? Eu sempre deixo o Instagram aqui na descrição do vídeo. Você pode mandar lá, que fica até mais fácil pra te responder. Aproveito e convido você que não é inscrito no canal a se inscrever, deixar o seu like e compartilhar o nosso vídeo. Deixa o seu comentário que é muito importante, e agora vamos para o nosso passo a passo. Começo fazendo um nozinho inicial, dou uma voltinha, pego o fio, passo dentro da laçada e formo uma correntinha. Depois de feita essa correntinha, eu vou fazer mais três. Uma, duas, três. Eu dou uma laçada no fio, duas laçadas no fio. Venho aqui na primeira correntinha que eu fiz, que é uma, duas, três, quatro, introduzo a agulha e faço um ponto alto. Tiro duas, tiro mais duas e tiro mais duas. Fiquei com um ponto alto duplo. Vou fazer quatro correntinhas, uma, duas, três, quatro. Duas laçadas no fio. Aqui eu tenho o espaço, ó, aonde eu fiz as correntinhas e o ponto alto. Então, venho aqui dentro da correntinha e do ponto alto duplo, introduzo a agulha e faço mais um ponto alto duplo. Tiro duas, tiro duas, tiro duas e tiro as outras últimas duas laçadas. Novamente, faço quatro correntinhas, dou duas laçadas no fio, venho dentro do espaço da corrente e o ponto alto duplo, faço mais um ponto alto duplo. E vou ficar com esse cordãozinho aqui, ó, desse jeitinho aqui. Vou completar quarenta e seis espacinhos desse aqui para o meu tamanho. Completei o meu cordão de correntinhas, agora que eu acerto ele para ficar todo de frente. E vou fechar. O cuidado que a gente tem que ter é agora, tá? Para não ficar torcida a nossa peça. Venho aqui dentro do ponto aqui da primeira correntinha que eu fiz para iniciar, vou fazer um baixíssimo. Agora, eu venho aqui dentro do primeiro espaço, faço mais um baixíssimo e agora eu faço um ponto baixo. E assim eu completei a minha gola. Vou subir aqui três correntinhas. Fiz as três correntinhas, que é para dar a altura de um ponto alto. Vou fazer mais duas para dar o espaço de separação. Volto aqui dentro do espaço e faço mais um ponto alto. Agora, eu vou trabalhar ponto alto normal. Fiz o ponto alto e fiquei com um vizinho aqui dentro do primeiro espaço. Agora, eu vou fazer três correntinhas de separação. Vou no espaço da frente e vou fazer um ponto alto. Três correntinhas. Próximo espaço, um ponto alto. Três correntinhas. Próximo espaço, um ponto alto. Aqui eu estou com quatro pontos altos, vou trabalhar até eu completar nove pontos altos sozinhos, tá? Um ponto em cada espacinho desse aqui da argolinha. Três correntinhas, um ponto alto. Aqui nós já temos... Um, dois, três, quatro, cinco... Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, e nove. Feito os meus nove pontos altos, agora eu vou fazer duas correntinhas de separação. Perdão, três correntinhas de separação, venho no espaço e vou fazer mais um vizinho. Fazendo um ponto alto, duas correntinhas e um ponto alto no mesmo espaço. Três correntinhas de separação. Vou no espaço da frente e faço um ponto alto. Aqui eu já fiquei com, ó, nesse cantinho aqui. Agora eu vou trabalhar quatorze pontos altos. Fiz um ponto alto, três correntinhas, um ponto alto. Três correntinhas, um ponto alto. Então, aqui depois do vizinho, agora eu vou trabalhar até completar os meus quatorze. Completei os meus quatorze pontos, vou fazer as minhas três correntinhas. Venho no espaço da frente e vou fazer um vizinho. Faço um ponto alto, duas correntinhas e um ponto alto no mesmo espaço. Então, fiz três correntinhas, um ponto alto, duas correntinhas e um ponto alto. Novamente, faço três correntinhas, vou no espaço da frente e vou trabalhar novamente nove pontos altos. Aqui eu já tenho um, dois, três, quatro, vou trabalhar até completar os onze. Completei os onze. Agora, aqui, ó, vou fazer três correntinhas, vou no espaço da frente, vou fazer o vizinho. Faço um ponto alto, duas correntinhas e um ponto alto. Duas, três correntinhas, vou no espaço da frente e sigo fazendo mais um ponto alto. Agora, eu vou seguir até completar toda a volta. Quando eu completar toda a volta, estarei novamente com quatorze pontos altos. Estou finalizando a minha primeira carreira de pontos altos, fiz as três correntinhas. Aqui eu tenho onde eu dei início. Venho na minha terceira corrente, vou fazer um ponto baixíssimo, fechando assim a carreira. Venho dentro do espaço, faço um ponto baixo. Três correntinhas pra dar altura de um ponto alto e duas pra dar o tamanho do espaço. Volto aqui dentro e faço mais um ponto alto. Aqui nós temos, ó, aonde vai ser o ombro, nove pontos altos. Aqui nós temos, ó, aonde vai ser a parte da frente, quatorze pontos altos. Aqui nós temos, ó, onde vai ser o outro lado do ombro, nove pontos altos. E aqui nós temos, ó, onde vai ser a parte de trás. Então, aqui nós temos, ó, um quadrado agora. Cada lado ficou com nove pontos, frente e costa ficou com quatorze. Agora, nós vamos trabalhar a nossa segunda carreira de pontos altos. Fiz o meu Vzinho, vou fazer duas correntes apenas, somente nos Vzinhos. Porque eu já vou vir aqui em cima do primeiro ponto alto. Então, eu venho aqui, ó, e vou fazer um ponto alto. Então, se eu fizer três correntinhas aqui, vai ficar muito grande. Então, onde eu fiz o Vzinho dentro do espaço, o Vzinho dentro de Vzinho. E no primeiro ponto alto aqui, ó, do Vzinho, daqui pra lá, eu fiz um ponto alto em cima dele. Vou fazer as três correntinhas de separação. Vou em cima do próximo ponto alto, vou fazer um ponto alto. Três correntinhas. Vou em cima do ponto alto, faço um ponto alto. Três correntinhas. Vou em cima do ponto alto e faço um ponto alto. Três correntinhas, ponto alto em cima de ponto alto. Vou seguir até chegar no Vzinho. fazendo sempre três correntinhas e um ponto alto em cima de cada ponto. Vem em cima do primeiro ponto alto, faço um ponto alto. Agora, aqui, ó, eu tenho o Vzinho. Fiz as três correntinhas, venho em cima do primeiro ponto... E faço um ponto alto. E faço um ponto alto. Duas correntinhas apenas pra não ficar um espaço muito babadado aqui. Venho dentro do lequinho e vou fazer um ponto alto, duas correntinhas e mais um ponto alto no mesmo espaço do Vzinho. Duas correntinhas, vou em cima do último ponto alto, faço um ponto alto e assim eu completei, ó. Um ponto alto em cima de cada ponto alto do Vzinho e um Vzinho dentro do V. Então, ele fica desse jeitinho aqui, ó. Agora, eu vou seguir fazendo as três correntinhas, vou em cima do ponto alto e sigo fazendo mais um ponto alto. E, novamente, eu vou seguir fazendo um ponto alto em cima de cada ponto alto até chegar no Vzinho e repetir o mesmo que fizemos aqui. Completei essa lateral aqui com os nossos 14 pontos. Agora, eu venho no Vzinho novamente, vou no primeiro ponto, faço um ponto alto, duas correntinhas, venho aqui dentro do espaço do Vzinho e vou fazer um ponto alto. Duas correntinhas, um ponto alto dentro do espaço. Duas correntinhas, um ponto alto em cima do ponto alto. E assim eu completei mais esse cantinho aqui, ó, com o Vzinho. Então, nos nossos quatro cantinhos vai ser essa mesma repetição, ó. Mesma coisinha, tá? Aqui vai ser os nossos aumentos, é aqui que nós vamos aumentar a nossa peça. Então, você fazendo esse aumento aqui, ó, vai servir para todos os tamanhos. Fiz o último ponto alto no Vzinho, agora eu venho aqui na parte reta, que é onde eu tenho os nove pontos, e sigo fazendo novamente ponto alto sobre ponto alto, separado por três correntinhas. Chegando no Vzinho, no cantinho, repito o mesmo que a gente fez nesses Vzinhos aqui de trás, ó. Depois eu sigo até chegar aqui no final para completar a nossa segunda carreira de pontos altos. Eu estou finalizando a nossa segunda carreira de pontos altos e resolvi colocar esse pano mais escuro embaixo para vocês verem mais ou menos o que a gente está fazendo. Como a minha mesa é branca e a linha é branca, então, tá tendo essa dificuldade para enxergar bem. Então, é isso aqui que a gente está fazendo, aqui eu estou completando já a segunda carreira. Fiz as três correntinhas, aqui eu tenho o primeiro ponto alto e o Vzinho aqui dentro. Dou uma laçada no fio, venho aqui na última correntinha, que foi as três que eu fiz para subir o ponto alto, e faço um ponto alto. Vou fazer as duas correntinhas, aqui eu tenho as três correntinhas que eu fiz para subir, venho na terceira e faço um baixíssimo. Completei a carreira. Venho aqui dentro do espaço, faço um ponto baixo, uma, duas, três correntinhas para subir e duas de separação. Venho aqui dentro do espaço e faço um Vzinho. Duas correntinhas, venho aqui em cima do ponto alto, faço um ponto alto. Três correntinhas, venho aqui no ponto da frente, faço mais um ponto alto. Três correntinhas, venho no ponto da frente, faço mais um ponto alto. Três correntinhas, vou no próximo ponto e também faço um ponto alto. Então, agora, nós vamos trabalhar apenas essas repetição. Sempre vou trabalhar um ponto alto em cima de cada ponto alto. Quando chegar aqui nos Vzinhos, que são os cantinhos, para definir onde é a ombra, onde é a frente e costa, sempre trabalharemos três correntinhas. Um ponto alto em cima do ponto alto do primeiro ponto. Aí, faremos duas correntinhas, perdão, três correntinhas agora. E um ponto alto em cima do ponto alto do Vzinho. Fiz o ponto alto em cima do Vzinho, aí eu faço duas. Venho aqui dentro do espaço e faço mais um Vzinho assim. Faço duas correntinhas, um ponto alto. Duas correntinhas, um ponto alto aqui depois que eu fiz o Vzinho, um ponto alto em cima do primeiro ponto alto. Três correntinhas, venho em cima desse ponto alto e faço um ponto alto. E sigo fazendo três correntinhas e um ponto alto em cima de cada ponto. O segredo para aumentar a sua peça é aqui no Vzinho, como eu já falei. Sempre fazendo um ponto alto em cima dos primeiros pontos altos, um ponto alto em cima de cada um do Vzinho... E dois pontos altos dentro do espaço pra formar o Vzinho para a próxima carreira. Adiantei um pedaço da minha peça aqui e vou mostrar pra vocês como que vai ficar, ó. Deixa eu tirar esse azul daqui. Olha só. Estamos fazendo isso aqui, ó. Tá? É isso aqui que nós estamos fazendo. Então, aqui, ó. Como a gente pode ver, estou seguindo a mesma sequência do que eu fiz aqui. Está ficando assim, ó. Então, agora eu vou seguir essa repetição aqui só. Sempre do jeito que eu expliquei pra vocês, até chegar no tamanho desejado. Olha o meu como que ficou, deixa eu dobrar no meio. E vai ficar assim, ó. A nossa blusa. Aqui eu fiz cinco carreiras de cada cor. Eu fiz cinco carreiras branca, cinco amarela e cinco castor. Só que eu quero um pouquinho maior. Aqui a parte do colo aqui para a parte do busto. Então, eu vou trabalhar mais cinco carreiras no branco. Se eu ver que vai ficar muito grande, eu vou diminuir. Às vezes, pode ficar com três carreiras, ficar no tamanho bom que eu quero, tá? Então, a partir do momento que você começar a fazer aqui, ó. Aqui você vai medir o tamanho que você quer. Porque o meu aqui tá ficando com... Até agora, eu estou com 12 centímetros e meio de altura aqui na parte do colo. Aqui nessa parte onde vai ser... Descendo aqui, ó. Entre onde vai ser a emenda da cava do braço. O meu aqui está dando... Dezoito centímetros aqui no canto. Tá ok? Então, eu vou aumentar uma um pouquinho. Vou tentar fazer uns 22, 23 centímetros. Eu quero um pouquinho mais largo, eu quero a minha blusa mais folgada, tá? Então, quanto maior eu fizer aqui, ó, mais folgada ela vai ficar no corpo. Certo? Vou adiantar o meu aqui e já volto pra mostrar quantas carreiras a mais eu fiz. Estou finalizando mais uma carreira na cor branca. Já vou explicar pra vocês o que eu estou fazendo aqui, ó. Fiz as correntinhas, agora eu venho aqui na terceira correntinha do ponto que eu fiz pra subir e fecho com baixíssimo. Depois que eu finalizei as cinco carreiras na cor castor, eu fiz mais três apenas no branco. Eu falei que poderia ser que eu fizesse até cinco. Mas, para o meu tamanho, que é o G que eu estou trabalhando, três já foi o suficiente. Por quê? Eu quero que embaixo do braço ela não fique apertada e nem larga demais. Então, com três carreiras ficou do tamanho que eu quis. Quando você for fazer o seu, você vai fazer a mesma coisa. Pega o marcador e vai sempre medindo aqui onde você tem o Vzinho. Um exemplo, você vai pegar esse Vzinho e esse Vzinho aqui e vai juntar as duas partes. Colocou o marcador desse lado, faz o mesmo do outro. Aí, você veste pra ver como que está ficando. Você vai fazendo e vai vestindo. E você vai vendo se tá muito bom no seu corpo, se você precisa aumentar ou diminuir mais alguma coisa. Ok? Fiz o meu ponto baixíssimo, agora eu vou precisar chegar aqui, ó, aonde eu tenho o meu Vzinho. Então, vamos lá. Eu vou caminhar com pontos baixos, ó, em cima das correntinhas e também em cima dos pontos altos. Coloco dentro da corrente e faço um baixíssimo. Vou em cima do ponto alto, faço um baixíssimo. Venho novamente, introduzo a agulha dentro da corrente, faço um baixíssimo, no ponto alto, outro baixíssimo. E assim, eu caminhei até chegar aqui no Vzinho. Chegando aqui dentro do Vzinho, eu vou fazer um ponto baixo e três correntinhas. Faço mais uma pra dar altura, que meu ponto baixo já serve como uma corrente. Então, aqui eu fiquei com cinco. Venho aqui dentro do espaço e faço um ponto alto. Ó. Né? Sempre estávamos fazendo desse jeitinho, lembram? Agora, como a gente vai começar a unir, nós vamos fazer da seguinte forma. Vou continuar desse jeitinho aqui. Aí, quando eu completar a volta, eu vou finalizar aqui de uma maneira diferente. Então, vamos lá. Fiz o Vzinho, vou fazer as duas correntes, porque eu tô próxima aqui do ponto. Então, pra não ficar muito babadinho, venho dentro do ponto, depois de fazer as duas correntinhas, faço um alto. Faço as duas correntinhas, que eu estou fazendo duas apenas, pra não abrir mais a minha peça, tá? Se você quiser continuar com três, você pode continuar. Como eu fiz essa parte branca um pouco mais larga, agora eu diminuí a minha correntinha, porque se eu continuar fazendo três, ela vai continuar abrindo mais. E eu quero que ela fique do jeitinho que ela tá aqui agora. Então, eu diminuí a corrente. Se você ver que tem necessidade, você diminui também para duas. Mas, se você ver que tá ficando do jeito que você está gostando, continue trabalhando com três. Aqui, eu vou seguir trabalhando um ponto alto em cima de cada ponto alto, agora separado por duas correntinhas. Até eu chegar aqui no cantinho, aonde eu tenho esse Vzinho. Estou chegando aqui, ó, bem no Vzinho, vou fazer as correntinhas, venho aqui nesse primeiro ponto, vou fazer um ponto alto, duas correntinhas, venho aqui dentro do Vzinho e vou fazer mais um Vzinho. Um ponto alto, duas correntinhas e um ponto alto. Até agora, a gente trabalhou aqui o lado menor, onde vai ser o ombro, também fazendo ponto alto em cima de cada ponto alto, separado por correntinhas, certo? Agora, como a gente vai fazer a união aqui na nossa axila, nós vamos fazer assim, ó. Vou desmanchar um ponto alto e deixar apenas um aqui, tá? Deixei o ponto alto apenas, não, melhor, vou fazer o Vzinho. Vai ficar melhor. Então, vou fazer o Vzinho aqui pra fazer a união, tá? Fiz o Vzinho, agora eu venho aqui, ó, e vou pegar o outro Vzinho que eu tenho aqui, ó. Tem o espaço, que é pra ficar debaixo do braço. E vou juntar aqui, ó, uma laçada, venho aqui dentro do Vzinho, sem fazer correntinhas, e vou fazer um ponto alto, duas correntinhas e outro ponto alto. Aqui eu uni, ó, um Vzinho ao outro. Ficou assim, que é a união aqui debaixo do nosso braço, ó. Como que ficou. Agora, eu vou fazer as correntinhas e venho em cima do ponto alto e vou trabalhar um ponto alto em cima de cada ponto alto, separados por duas correntinhas. Lembrando que eu diminuí a minha correntinha para que minha blusa não ficasse mais larga também embaixo. Se você optar por abrir mais ela, deixá-la aberta, mais folgada, você pode continuar com as três correntinhas que a gente estava trabalhando. Vou seguir novamente trabalhando ponto alto em cima de cada ponto alto, separado pelas correntinhas. Até eu chegar aqui, ó, neste lequinho, pra gente unir com o outro do outro lado e já fechar embaixo da nossa blusa. Estou chegando no Vzinho novamente, fiz um ponto alto em cima do ponto alto, faço as duas correntinhas, venho dentro do espaço e vou fazer um ponto alto, duas correntinhas e um ponto alto. Fiz o Vzinho, agora eu pego o outro lado aqui, dou uma laçada no fio. Aqui eu tenho, ó, aonde eu comecei a minha carreira. Aqui é onde eu estou finalizando ela. Fiz o Vzinho, não vou dar mais laçadinha no fio, porque agora eu vou unir o outro lado. Venho aqui na minha terceira correntinha, fecho com o baixíssimo. E olha só como que ficou. Aqui eu tenho uma cava e aqui eu tenho a segunda cava. Então, aqui eu tenho as duas cavas do braço. Agora, deixa eu arrumar pra vocês verem como que ficou. Ficou bem delicadinho, porque eu estou fazendo no fio bem fininho. Ficou super leve. Agora, vamos medir. Depois que eu aumentei, né, agora de altura aqui, ó. Vou medir desde a primeira carreira. Fiquei com 15 centímetros de altura do pescoço. E aqui na cava, eu fiquei com 23 centímetros e meio. Vamos jogar 23 pra arredondar, tá? 23 centímetros ficou. Agora, aqui nós vamos continuar trabalhando apenas a parte de baixo. Aqui eu tenho as três correntinhas que eu finalizei. Vou fazer três pra subir e duas pra dar espaço. Venho aqui no ponto alto, ó, do lado do Vzinho. Vou fazer um ponto alto. Duas correntinhas, vou no ponto alto agora e faço um ponto alto. Agora, eu vou seguir novamente, trabalhando um ponto alto em cada ponto alto, separados por duas correntinhas. Até eu chegar lá na cava, onde eu fechei, pra gente fazer junto, pra mostrar pra vocês como que nós vamos prosseguir daqui pra frente. Estou chegando na união, fiz as correntinhas, aqui eu tenho o ponto alto primeiro do Vzinho. Faço um ponto alto em cima dele, duas correntinhas. Nesse ponto alto aqui eu não vou fazer, porque foi onde a gente uniu os dois lados. Então, eu pulo esse e esse, venho neste de cá e faço um ponto alto. Aqui vai até ficar com uma abertura um pouquinho maior, tá bom? Vou fazer as duas correntinhas, vou no ponto da frente, um ponto alto. Duas correntinhas, ponto da frente, um ponto alto. Agora, eu sigo até chegar no final da carreira, ó. Vou completar toda a volta, até chegar aqui no final. E aqui eu vou fazer a mesma coisa, ó. Vou vir aqui, onde eu tenho o lequinho, venho nesse último ponto alto. Faço um ponto alto, duas correntinhas. Aqui eu tenho o Vzinho, venho aqui onde eu fiz as correntinhas e junto os dois lados. Estou finalizando a carreira, venho aqui em cima do ponto alto do Vzinho, vou fazer um ponto alto, as duas correntinhas. E aqui eu tenho as três correntinhas que eu fiz pra subir e mais duas pra dar espaço. Venho na terceira e faço um baixíssimo, certo? Faço um ponto baixo, três correntinhas e um ponto baixo, que o meu ponto já serve como uma corrente. Vou no ponto alto da frente e faço um ponto alto. Duas correntinhas, próximo ponto, um ponto alto. Duas correntinhas, próximo ponto, um ponto alto. Se você estiver trabalhando com uma cor só, que nem aqui no caso, já estou indo na uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Se você estiver trabalhando a mesma cor na sua blusa, você pode continuar dando sequência do jeito que a gente tá fazendo aqui que eu mostrei. Se você estiver fazendo colorida como é o meu, aqui você vai fazer assim, ó. Fechamos a nossa carreira com baixíssimo. Solto o fio e corto a sobra. Porque agora eu vou trocar de cor. Aqui, ó, eu vou fazer como você que me acompanha já sabe, ó. Vou puxar sempre o fiozinho para o lado de dentro, usando apenas a laçada de trás. Porque aqui eu já vou estar preparando esse fio para a próxima carreira, que aí eu já venho escondendo. Então, fica menos acabamento pra depois. Aqui na sequência, eu tô trabalhando o branco, o amarelo e o castor. Então, por esse motivo, eu vou continuar do mesmo jeito, fazendo agora as minhas carreiras com o amarelo. Vou mostrar como que eu faço o meu ponto alto. Você também que me segue já sabe como que eu faço, mas eu vou repetir aqui para as iniciantes que estão chegando. Dou duas laçadas no fio. Aí, eu venho aqui no ponto alto. Faço um ponto alto. Tiro duas. Tiro duas. E tiro uma. Fiquei com um ponto alto falso. Vou fazer uma correntinha, porque eu já fiz uma aqui. Aí, eu venho aqui no ponto da frente. E faço um ponto alto. Duas correntinhas. Um ponto alto. Se você não quiser fazer o ponto alto falso, quiser fazer uma correntinha aqui, ou amarrar com um nozinho, e subir três correntinhas e duas de separação, você pode fazer, tá? Não precisa fazer exatamente como eu fiz, pode fazer como você tem costume. Agora, eu vou seguir trabalhando um ponto alto em cima de cada ponto alto, que aqui eu já tenho uma, duas, três, quatro, cinco. Vou continuar com a sequência de cinco carreiras. E assim, eu vou trabalhar até completar toda a minha volta. Agora, nós vamos trabalhar essa sequência de repetição. Aqui, a parte da... A parte das mangas aqui, ó. A gente já fez. Não precisamos fazer nada agora, só depois que eu vou aumentar mais um pouco. E agora, aqui, nós vamos trabalhar somente a parte de baixo. Então, aqui, agora, eu vou trabalhar em movimento circular. Ó. Desse jeito aqui, ó. Então, eu venho, faço toda a volta aqui. Quando eu chegar aqui, ó, a gente já sabe que é um ponto alto em cima de cada ponto alto. E sigo trabalhando ponto alto em cima de cada ponto alto, até chegar aqui onde eu comecei a carreira no amarelo. Então, fecho com um baixíssimo, subo três correntinhas de altura de um ponto alto, duas de separação, e sigo fazendo ponto alto para cada ponto alto. A repetição vai ser a mesma. Você pode fazer no tamanho que você quiser. Eu, de comprimento aqui, a partir do momento que eu finalizei a minha cava, daqui da primeira carreira amarela pra baixo, eu vou fazer quarenta centímetros, que eu quero mais compridinha a minha blusa, tá? Então, eu vou seguir fazendo quarenta centímetros, sempre trocando de cor. Quando eu completar as minhas cinco carreiras no amarelo, vou fazer mais cinco no castor, depois eu volto mais cinco com branca, cinco com amarela, cinco com castor, até chegar no comprimento que eu quero. Hora que eu voltar com vocês, eu já vou voltar aqui com o meu comprimento de quarenta centímetros pronta. Pra gente vir aqui na nossa manga e deixar mais compridinha. Se você quiser ela assim, perfeito. Eu, como eu quero mais comprida, eu vou voltar e fazer mais um pouco de manga. Estou finalizando a minha quinta e última carreira na cor branca. E aqui a minha blusa já tá no tamanho que eu quero. Faço as duas correntinhas, venho aqui na terceira das três que eu fiz pra subir, faço o meu baixíssimo. E olha só como que ficou a minha blusa. Ficou desse jeitinho aqui. Ó. Nos centímetros que eu falei pra vocês, tá? No meu passou dois centímetros, que eu falei que eu ia fazer com quarenta, ficou quarenta e dois. Agora aqui, ó, eu vou finalizar a parte de baixo pra gente começar a fazer a nossa manga. Se você não for querer com manga, ó, aqui você já tem certinho, ó, na capa do braço. Aí só vai fazer um acabamento aqui, né? Aqui na barra eu vou fazer de pontos baixos aqui embaixo. Se você não for querer fazer uma manga, deixar ela desse jeito aqui, você também vai trabalhar pontos baixos aqui do mesmo jeito que eu vou ensinar a fazer aqui embaixo. Então, vamos lá. Finalizei com ponto baixíssimo e em seguida eu fiz uma correntinha, né? Agora eu vou vir aqui dentro do espaço e vou fazer dois pontos baixos no espaço. Tenho o ponto da frente, o ponto alto, pulo ele, vou no espaço da corrente e faço dois pontos baixos. Se você quiser, você pode fazer um ponto baixo aqui em cima do ponto alto, ó. Aí vai ficar um ponto alto em cima e dois dentro do espaço, tá? E, olha, você tem essa opção sem ponto baixo aqui no ponto alto e com ponto baixo no ponto alto. Só que, sem ponto baixo aqui no ponto alto, sempre vai ficar essa parte aqui que vai ficar um pouquinho mais baixa. Se você fizer o ponto baixo no ponto alto, ele vai ficar, ó, retinho. Então, eu recomendo a você a fazer esse segundo jeito aqui que eu expliquei, não esse daqui. Com ponto baixo em cima do ponto alto, não sem ponto alto em cima do ponto baixo, tá? Então, vamos lá. A minha correntinha aqui que eu fiz em cima do ponto alto já serve como um ponto baixo. Venho aqui no espaço, faço mais um, que já tinha um, fiquei com dois. Venho em cima do ponto alto, faço um ponto baixo, dois dentro do espaço. Um ponto baixo em cima do ponto alto, dois pontos baixos dentro do espaço. Se você tiver o ponto muito largo, você não precisa fazer aqui dentro do, em cima do ponto alto, tá? Senão, vai ficar um babado muito grande. Se você tiver fazendo com um fio de espessura maior do que a que eu estou trabalhando também, você também não precisa fazer em cima do ponto alto. Porque aí vai ficar um grande babado nela, tá? Ó. E aqui eu vou seguir fazendo a minha carreira de pontos baixos, que é o final, que é o acabamento, né? Então, eu farei apenas uma carreira de pontos baixos. Vou concluir toda a volta. Chegando aqui onde eu fiz a correntinha, nós vamos finalizar com um baixíssimo. Estou finalizando a minha carreira de pontos baixos. Fiz um ponto baixo em cima do ponto alto, agora eu venho dentro do espaço e faço dois. Tenho aqui a correntinha que eu fiz pra subir, venho na corrente, faço um baixíssimo, uma correntinha, dou uma alongada no fio e corto. Depois eu venho com a agulha de tapeceiro, finalizando esse fio. Agora, vamos para a nossa manga. Pra você que vai fazer manga, como eu já expliquei, tá? Aqui nós temos, ó, a parte de baixo onde a gente uniu, lembra? Ó. Aqui nós vamos fazer o seguinte, ó. Vou pegar... Eu aqui, ó, eu fiz três carreiras na cor branca. Só que desde o início eu estou trabalhando com cinco carreiras em todas as cores, certo? Vou concluir aqui mais duas carreiras pra ficar com as cinco, pra não ficar diferente da nossa blusa. Deixa um pedaço de fio sobrando. Dou duas voltas na agulha. Aqui eu tenho onde eu uni os dois lados, ó. Bem aqui. Vou vir aqui nesse meio, ó. Introduzo a agulha dentro do ponto onde eu uni os dois lados. Vou fazer um ponto alto falso. Tiro as duas primeiras laçadas, tiro as outras duas... E faço uma corrente. E aqui eu fiquei... Com o meu ponto alto falso, certo? Agora, fiz a correntinha, faço mais uma, que eu sempre estou trabalhando com duas. Ó, e aqui vai ficar desse jeitinho aqui, ó. Esse ponto alto bem no meio dos dois Vezinhos. Agora, eu venho... Aqui, ó, eu tenho o meu Vezinho. Venho dentro dele. Vou fazer um ponto alto. Então, eu fiz um ponto alto aqui, na união dos dois Vezinhos. E fiz duas correntinhas. Depois, eu fiz um ponto alto aqui, ó, dentro do ponto do Vezinho aqui, ó. Ó. Aqui é onde eu desço os Vezinhos. Dentro desse aqui, eu fiz um ponto alto. Faço as duas correntinhas. Venho aqui em cima do ponto, ó. E faço um ponto alto. Duas correntinhas. Um ponto alto em cima do ponto alto. Duas correntinhas. Ponto alto em cima do ponto alto. E assim, agora, eu vou trabalhar até completar a volta da manga. Fazendo um ponto alto em cima de cada ponto alto, como a gente trabalhou até agora. Separados por duas correntinhas. Até eu chegar aqui, ó, nesse Vezinho, pra gente finalizar junto aqui essa carreira. Fiz o ponto alto, faço duas correntinhas. Vou pular esse ponto alto do Vezinho aqui, venho dentro do espaço e faço um ponto alto. Duas correntinhas. Aqui eu tenho, ó, o primeiro ponto que eu trabalhei. Onde eu fiz o ponto alto falso. Venho aqui, ó, na cabecinha do ponto. Antes das duas correntinhas. Introduzo a agulha e faço um baixíssimo. E aqui eu finalizei a carreira. Vou fazer três correntinhas pra dar a altura de um ponto alto. Duas e três. E duas correntinhas pra dar o espaço. Laçada no fio, venho em cima do ponto alto e faço um ponto alto. Duas correntinhas. Vou no ponto alto da frente, faço ponto sobre ponto. Duas correntinhas, ponto alto no próximo ponto. E aqui, novamente, eu vou seguir fazendo um ponto alto em cima de cada ponto alto, separados por duas correntinhas. Eu vou seguir novamente toda a volta da nossa manga, ó. Até eu chegar aqui nesse último ponto alto, fechar a carreira com um baixíssimo e vou trocar de cor que eu já tenho as cinco carreiras de pontos altos. Uma, duas, três, quatro, cinco. Aí, eu troco de cor novamente. Estou finalizando a carreira. Vim aqui no meu último ponto alto, faço um ponto alto. Faço as duas correntinhas. Tenho as três correntinhas que eu fiz pra subir o ponto, faço um baixíssimo na terceira. Uma correntinha. Alongo o fio que eu já cortei. Solto. Agora, eu vou começar a esconder, ó, esse pedaço de fio dentro das correntes. Coloco a agulha dentro da correntinha, pego o fio, trago para o lado de trás. Eu já tenho aquele primeiro que eu comecei de corto ele, porque a hora que eu fiz as correntinhas, eu já fui prendendo ele. Trago mais um pouquinho esse fio, que aqui eu já tô preparando ele para a próxima carreira. Aí, a gente já esconde ele e depois corta e já fica com o acabamento já feito junto com o trabalho, tá? Pra não ficar aquele monte de acabamento pra depois. Sempre faço assim nas minhas peças quando eu trabalho com mais de uma cor. Então, aqui, ó, ficou desse jeitinho, debaixo do braço da nossa cava. Agora, eu vou voltar com o amarelo. Eu vou seguir na sequência do que eu fiz aqui, ó. Branco, amarelo, castor. Branco, amarelo, castor. Então, aqui, ó, na nossa manga, eu estou terminando. O branco. Agora, eu vou vir com o amarelo. Vou fazer as cinco carreiras amarelas, depois eu faço as cinco castor. E por último, eu faço as cinco brancas, que eu vou terminar com o branco do jeito que eu terminei aqui na barra. Então, a cor que você terminar o comprimento da sua blusa, se você estiver fazendo no colorido, você termina as duas mangas também pra ficar um padrão bem legal, tá? Novamente, eu vou fazer meu ponto alto falso, dando duas voltas na agulha. Vou começar sempre embaixo do braço. Aqui é onde eu fiz as três correntinhas. Vou fazer um ponto alto falso, passando duas laçadas, passando duas e fazendo duas correntinhas. Vem aqui no ponto alto, faço um ponto alto. Duas correntinhas, próximo ponto. Um ponto alto. Um ponto alto. Duas correntinhas, próximo ponto, um ponto alto. E novamente, eu vou completar toda a volta. Aqui, depois desses fiozinhos, ó, que eu passo por dentro das correntinhas, eu vou abrir ele em duas partes. O que eu mostrar pra vocês aqui, eu vou fazer em todos eles quando eu terminar o meu trabalho, tá? Mas aqui eu já vou adiantar e mostrar pra vocês, ó. Passo a metade dentro de qualquer uma das laçadas, dos pontos, e vou fazer três nozinhos aqui, ó. Um, dois, e três. Eu passei ele por dentro das correntinhas, como vocês viram, mas eu gosto de fazer ele dividido em duas partes pra fazer esse nozinho, pra ficar assim bem escondido. Porque do jeito que ele tava aqui, se eu cortasse ele, ele ia parecer uma pontinha desfiada, e aqui assim não aparece, tá? Então, agora eu vou seguir a mesma repetição que eu fiz aqui na cor branca. Vou seguir trabalhando ponto alto em cada ponto alto, separado por duas correntinhas, até completar toda a volta da manga. Chegando aqui no último ponto alto, faço um ponto alto, duas correntinhas, venho aqui no pezinho do ponto, antes das duas correntes, faço um baixíssimo, subo as três correntinhas, mais duas pra virar, que fica no total de cinco, e faço um ponto alto em cima desse, depois desse, sigo trabalhando ponto alto em cima de cada ponto alto. Completando cinco carreiras no amarelo, eu venho e faço cinco carreiras no castor, depois eu faço cinco carreiras no branco, que vai ser a nossa cor final. Vou completar as minhas, quando eu estiver na última carreira no branco, eu venho já pra mostrar o bico de acabamento, que eu vou fazer na manga, que eu não vou fazer ponto baixíssimo, tá? Ou ponto baixo, perdão. Como eu fiz aqui na barra. Eu vou fazer um pontinho mais bonitinho na nossa manga, mas se você quiser fazer pontos baixos, como eu já disse, você pode fazer. Aqui eu já estou finalizando a minha última carreira no branco, faço duas correntes, ponto alto em cima do ponto alto, duas correntinhas, aqui eu tenho as três correntes que eu fiz pra subir, venho na terceira, faço o baixíssimo, e aqui, ó, está finalizada a nossa manga, ó. Continuei sempre trabalhando o início e o final de baixo do braço, ó. E assim ficou bem compridinha, fiz ela bem larga, porque a gente vai trabalhar agora pra ela ficar bem fofinha, que eu vou ensinar pra vocês como que eu faço pra deixar ela assim, tá? Vou fazer aqui o meu bico de acabamento. É um bico bem fácil, tá? Vou fazer duas correntinhas. Dou uma laçada no fio, aqui é onde eu fiz o baixíssimo. Vou introduzir a agulha. E vou fazer dois pontos altos, um e dois. Tenho ponto alto da frente, venho no ponto, faço um baixíssimo. Duas correntinhas, volto onde eu fiz o baixíssimo e faço dois pontos altos. Vou no ponto alto da frente, faço um baixíssimo, duas correntinhas, volto onde eu fiz o baixíssimo e faço dois pontos altos. Para o bico de acabamento aqui da minha manga, eu vou trabalhar o tombadinho. É um ponto muito bonito e que dá um acabamento bem charmoso na nossa peça, ó. Com as duas correntinhas, a gente fica com três pontos, certo? Ó, vou dentro do ponto alto da frente, faço um baixíssimo, duas correntinhas. Volto dentro do ponto e vou fazer dois pontos altos. Um e dois. Vou no ponto alto da frente, introduzo a agulha dentro do ponto fazendo o baixíssimo e as correntinhas em seguida fazendo os tombadinhos. Assim, eu vou seguir por toda a minha volta. Chegando aqui no final, faço o tombadinho em cima desse último ponto alto e vou finalizar com o baixíssimo. Estou finalizando a minha carreira. Fiz as correntinhas, os dois pontos, aqui eu tenho onde eu comecei, venho dentro do ponto alto, faço o meu baixíssimo. Uma corrente, alongo o fio e corto a laçada. Sempre corto um pouquinho maior, para que nós possamos ter um pedaço bom para finalizar. Aperto bem o fio e assim eu completei toda a volta. Aqui depois eu trago como eu mostrei antes, trago mais aqui no meio, divido em dois e faço três nozinhos e corto. E aqui estamos com o nosso bico de acabamento prontinho. Agora eu vou mostrar para vocês aqui, ó, como que eu faço para deixar a manga bem fofinha. E aqui embaixo também. Mas se você não quiser, não precisa fazer isso, tá? Eu vou começar pela manga. Já vou ensinar nessa antes de eu fazer a outra, tá? Que a outra ainda não fiz. Tá até sem fazer, que é a opção que eu dei, se você quiser deixar assim, você pode deixar, não precisa fazer grande como essa. Então, já vou deixar completo aqui para vocês, é que o que eu fizer aqui eu vou repetir aqui na outra, vai ser a mesma coisa, tá? Não vou fazer nada diferente. Vou virar assim para o lado avesso. Aqui eu tenho a agulha de tapeceiro e tenho o lastex. Que é aquele fiozinho que eu mostrei para vocês no início do vídeo. Aqui eu vou trabalhar, ó, dentro dos pontos. Vem aqui no ponto alto, ó, que tem essa parte aqui, onde eu tenho os tombadinhos, tá? Se eu for trabalhar aqui dentro dos tombadinhos, ele vai ficar muito estranho, não vai ficar do jeito que eu quero. Então, eu tenho aqui a minha primeira carreira de pontos altos e tenho aqui a segunda. Então, eu não vou trabalhar aqui na primeira e nem no tombadinho. Vou pular a primeira, vou vir aqui nessa segunda, que de baixo para cima é uma, duas, três, quatro. É a quarta carreira. Vou introduzir a agulha. Vou trabalhar do lado avesso, tá? Uma, duas, três, quatro. Vou introduzir a agulha aqui dentro do ponto alto. Puxo o fio. Aqui eu fiz um nozinho no início, para que meu fio não fique escapando. Ó. Agora, eu vou fazer como se eu estivesse costurando, ó. Vou passar a agulha dentro das correntinhas, ó. Passei aqui dentro das correntinhas. E vou puxar. Novamente, ó, só dentro das correntes, ó. Como eu estou trabalhando o lastex branco no fio branco, eu vou passar para o outro lado de trás também, tá? Sem problema, porque é branco, com branco não vai aparecer. Se você for trabalhar com outra cor, aí você evita pegar o lado de fora, tá? Pega só as laçadinhas do lado de dentro. Mas eu recomendo você sempre utilizar o lastex da cor do seu fio. Que não tem só branco, tem outras cores também. Então, aqui, ó, eu vou fazer somente isso, ó. Bem fácil, nada complicado. Aqui ele tá esticadinho assim. Como eu quero que fique aquela manga bem fofinha, eu vou puxar devagar assim, ó, aos poucos. Então, cada vez que eu fizer um pedaço aqui, eu vou puxar um pouquinho de fio. Aí, ele vai ficando bem fofinha a minha manga. Novamente, estico o fio, que às vezes ele quer dar um nozinho. Puxo mais um pouquinho e, ó, como que já começou a ficar a minha manguinha. Assim, eu vou trabalhar a manga inteira, toda a volta da nossa manga, ó. Pode ser em qualquer lugar, não precisa ter o lugar certinho pra puxar o seu fio, pra passar, tá, ó. Então, aqui, quanto mais você puxar, mais franzidinha vai ficar, tá? Olha só como que está ficando o meu. Vou fazer isso aqui por toda a volta. Sempre trabalhando na mesma carreira, tá? Não mudando de carreira. Vou completar toda a volta, chegando aqui no final onde eu dei início. A gente volta pra finalizar e vamos fazer a mesma coisa aqui embaixo na barra. Só que aqui nós vamos trabalhar dentro dessa carreira de pontos baixos. Estou finalizando. Puxo mais um pouquinho. Aqui eu tenho onde eu fiz aquele nozinho, ó. Só puxar pra vocês verem que ele está aqui. Aquele nozinho que a gente fez pra iniciar a nossa costura. Estou chegando nele. Coloco a agulha dentro do ponto, na corrente. E vou passar aqui, ó. Dentro da argolinha onde eu fiz os dois nozinhos. Não vai dar pra ver bem por causa de ser branco, tá? Mas eu coloquei bem no meio. Puxo o fio. Agora aqui eu vou arrumar um pouquinho aqui, ó. Passando a mão assim, ó. Olha só como que já ficou a nossa manguinha, ó. Bem franzidinha. Ó. Agora eu vou finalizar a carreira aqui. Vou vir aqui no ponto. Introduzir a agulha. Agora aqui eu tenho a lançadinha, ó. Desse jeitinho aqui. Ó. É uma argolinha que eu tenho, certo? Do elastiquinho. Vou passar a agulha aqui dentro dele, ó. E aqui ele vai dar um nó. Ó. Vou fazer novamente pra ficar bem reforçado aqui o final pra não escapar o nosso elástico, tá? Puxo os dois lados. Ó. Passo dentro de uma argola, dentro da outra que eu coloquei dois fiozinhos como, né, ó. Vocês estão vendo. Passo novamente aqui dentro, puxo e finalizo. Aperto bem agora. Passo dentro da laçada da frente, puxando tudo. E vou cortar aqui que eu já finalizei. Agora eu vou fazer o nozinho aqui, para começar a parte de baixo. Deixa eu cortar a sobrinha que ficou. Que vai ser a barra da nossa blusa, onde nós fizemos os nossos pontos baixos. Olha só como que ficou a nossa manga, gente. Bem franzidinho, ó. Agora aqui na parte de baixo, vou fazer a mesma coisa, tá? Vou virar pra trabalhar o lado avesso. Aqui eu tenho o fio que eu vou finalizar. Vou começar por ele, ó. Vou fazendo como se eu estivesse fazendo um zigue-zague, ó. Dentro de cada ponto baixo, ó. Vou para fora, volto para dentro. Para fora, volto para dentro. Se você quiser fazer somente pontos baixos na sua manga e fazer isso aqui também, tranquilo, tá? E agora, ó, eu vou seguir apenas fazendo isso aqui até completar toda a minha volta. E aqui, ó, você vai puxando o elastiquinho para ficar de acordo com o que você quer. Se você quer mais agarradinha, você puxa mais. Se você quer um pouco mais larguinha, você puxa menos, tá? Que é você que vai controlar aqui o tamanho que você vai querer. Vou completar toda a minha volta. Chegando no final, vou fazer a mesma coisa que eu fiz ali em cima. Aqui eu tenho o elastiquinho, onde eu dei o nozinho. Tenho as duas pontas, ó, coloco a agulha dentro das duas pontas. Coloquei aqui, eu já travo o fio. Aí, depois, eu vou fazer aquelas duas argolinhas, como eu fiz, passar dentro e finalizar. Vou terminar aqui o restante. Depois que eu der os dois nozinhos aqui, eu passo um pouquinho dentro dos pontos baixos e corto o fio e finalizei também, tá? O nosso elástico aqui na barra. Finalizando isso, eu vou fazer a outra manga. Do mesmo jeito que eu trabalhei aqui, vai ser a mesma coisa, tá? Não vou mudar nada. E aí, depois, eu venho já mostrar pra vocês como que ficou no corpo. Aqui, ó, a minha gola, eu comecei com aquelas argolinhas que vocês viram. Se você quiser fazer o tombadinho ou somente pontos baixos aqui, você pode fazer. Aí, você faz os tombadinhos dentro de cada argolinha dessa. Essas são sugestões que eu tô te dando, tá? Cada argolinha dessa, você faz três pontos de tombadinho. Ou, se você quiser somente pontos baixos, você faz três ou quatro pontos baixos aqui dentro. Então, você pode usar a imaginação pra fazer o acabamento aqui. Eu, meu, vou deixar desse jeitinho mesmo com essas argolinhas aqui, não vou mudar nada, tá? Vou finalizar agora o restante do meu elástico, fazer a minha outra manga e a minha blusa já vai estar completa. E aí, eu volto pra mostrar pra vocês, já nas fotos, como que ficou no corpo. Mais uma vez, agradeço a presença de cada um de vocês. Agradeço de coração. Um beijão e até a nossa próxima aula! Um beijão e até a nossa aula!